MÚSICA Pode ser que é um dos melhores eventos do país neste momento, se não o melhor. E pronto, é um evento com que qualquer surfista sonha fazer. Lotação é sempre um bocadinho estressante. Uma pessoa nunca sabe se vai ser escolhida ou não. Portanto, são ali uns bons dias de ansiedade. É um bocado chato porque queremos apanhar as melhores ondas e estamos ali sempre com 40 ou 50 pessoas à volta também para tentar fazer o mesmo. Portanto, é evitar o carro. Eu acho que é a melhor manobra que o surfista pode fazer e é uma sensação inexplicável. O meu personagem é o Mika Lourenço. Acho que hoje em dia é um grande personagem. Estamos aqui para isso. Para tentar ganhar o capítulo perfeito e ganhar ali vários 10 mil euros. Não é com certeza 23 metros. Mete muito medo. Mas as condições ideais é ali 2 metros e meio. Estou lá de arrebentar ali ao pé da areia. Estou para a esquerda e para a direita. E tudo a fazer 10. O que é isso? U lied! ... O que é isso?